Gente, é o seguinte, presta atenção nesse recado da Assembleia Legislativa do Paraná, olha só. Hoje em dia é quase impossível imaginar fazer uma refeição num restaurante com alguém fumando ao lado, mas isso já foi uma realidade, que felizmente mudou por aqui há 12 anos. A lei antifumo da Assembleia Legislativa do Paraná tornou mais agradável e saudável a convivência em locais fechados de uso coletivo. Só que muitos não sabem que a lei que proíbe cigarros e charutos também veta o uso de narguile e cigarros eletrônicos, uma prática que vem crescendo principalmente entre os jovens. Usados para substituir o cigarro comum, esses produtos também são muito nocivos. Uma cortina de fumaça que esconde vários perigos. Conheça a medida antifumo do aplicativo Agora é Lei no Paraná. Você evita infrações e principalmente um crime contra a saúde. No Paraná, a preocupação com a sua qualidade de vida é lei. Um motorista que atropelou uma mulher e fugiu se apresenta em uma delegacia e diz que não viu a vítima. Ele achou que tinha batido em outro carro. Mas, mas, mesmo achando que tinha batido em outro carro, ele deu no pinotão. Que lindo! Não tinha carteira nacional de habilitação, a tal da CNH, e diz que não tinha dinheiro para indenizar o carro que ele bateu. Resumindo, resumindo. De Santinho não tem absolutamente nada. Nada. Maldoso. Depois de várias denúncias, a polícia, enfim, conseguiu identificar o motorista que deixou uma mulher gravemente ferida após um atropelamento em Colombo. O dono do Fiat Vermelho procurou a polícia nesta sexta-feira e entregou o veículo que se envolveu no acidente. Samuel, dono do automóvel, contou que era o filho que estava ao volante naquela noite. E, infelizmente, ele pegou o carro, foi tirar um dinheiro para o sogro e deu o que deu. Não imaginou? Ele não soube? Jamais, jamais. Não percebeu? Ele estava descansando, não percebeu, tanto é que quando ele viu a reportagem, já corremos atrás. Para a delegacia? E vamos tentar ajudar o máximo que nós podemos. Segundo o pai, o filho não é habilitado. Pegou o carro sem a autorização. Ele ainda negou ter se envolvido em outros acidentes antes deste atropelamento. Teve um outro acidente com um carro parecido, mas não é o senhor? Não é o meu. Nessa hora começa a chegar muito? Não, mas eu tenho carteira já há vários anos e é só rastrear a minha vida de habilitação que não vai achar eu. Pai e filho foram interrogados pelo delegado que investiga o caso. A polícia espera laudos do hospital onde a vítima está internada para concluir a investigação. Falou que estava sem dinheiro, ele viu que bateu no outro carro, ia dar um prejuízo e ele não tinha dinheiro para consertar o outro carro. Diz ele que o volante desbarrou no meu fio e puxou para o lado direito. Ele viu que bateu e assim fugiu. Então está respondendo até pela falta de fugir de responsabilidade. Após serem ouvidos, pai e filho foram liberados. Agora aguardam decisão da justiça, mas a princípio irão responder por lesão corporal. Só que é o seguinte, são duas imagens. Uma de um carro que atropela uma motocicleta, essa aí, que eles estão dizendo que não participaram, que não é o meu carro. Não, então calma lá, tem que esclarecer, porque até se eu estou com dúvida, quem é? Afinal, é aqui ele. Hã? Esse, então é o que eu estava dizendo, exatamente isso. O acidente com a moto não é ele, está dizendo que não é ele. O envolvimento dele seria no outro caso, naquele que ele atropela uma mulher e foge, tá? Então eles estão dizendo que não são, não é o mesmo carro, não é a mesma pessoa, como eu vinha dizendo no início. Ponto um, ponto dois. Uma pessoa se envolve no acidente, demora tanto tempo para procurar a polícia, hein? Mesmo com medo? O pai pode não ter culpa, pode não ter, eu não sei. Porque quem entrega um veículo automotor à pessoa não habilitada, já comete um crime. Então eu não sei se é estratégia de defesa, isso eu não só adivinho. Se é estratégia de defesa para dizer que foi só o filho e que o pai não tem nada a ver, mas a irresponsabilidade está registrada. Ele sabia, sim, que cometeu um acidente, essa história que ele não sabia, sabia. Fugiu porque não tinha dinheiro. Sabia.